Olá, eu sou Rafaela Vivas, está no ar o Justiça agora com as notícias do Poder Judiciário. Daqui a pouco toma posse o novo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Campo Belmarques. O Manauara de 60 anos é ministro do Superior Tribunal de Justiça, integrante da segunda turma desde 2008. A cerimônia está marcada para as 10 da manhã no plenário do CNJ. Logo após, o ministro participa da 11ª Sessão Ordinária de 2024 do Conselho. E uma turma de arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi conhecer a construção e a história do Palácio da Justiça do Estado. O prédio é considerado o primeiro com estilo modernista de Porto Alegre. O projeto contempla os cinco elementos da arquitetura de Le Corbusier, planta livre, fachada livre, pilotis, terraço jardim e janelas longitudinais. O projeto e execução é dos arquitetos Luiz Fernando Corona e Carlos Maximiliano Fayette, de 1953 a 1968. A visita guiada pode ser agendada pelo site do TJ do Rio Grande do Sul. O Justiça agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.